Um homem identificado como Robert Pereira Mendes, de 27 anos, morreu após ser atingido por uma carreta enquanto ele andava de bicicleta ontem na rodovia MGC 491 em Paraguaçu, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, Robert é natural da cidade de Machado e estava morando em Paraguaçu há poucos dias. Vamos ver mais detalhes desse acidente na reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí! O atropelamento aconteceu por volta das 10 horas da noite na rodovia MGC 491 em Paraguaçu, no sul de Minas. Robert Pereira Mendes, de 27 anos, foi atingido por uma carreta enquanto andava de bicicleta e morreu na hora. Nós fomos acionados em função de um atropelamento na rodovia Kik 491, a guarnição deslocou até o local e identificou que havia um ciclista que havia sido atropelado. Em contato com testemunhas e o próprio condutor do caminhão, havia a escura e o condutor trafegava sentido Paraguaçu, Alfenas, momento que percebeu um choque, uma colisão. Desceu, parou o caminhão e percebeu que tinha atropelado um ciclista. Falou que não chegou a ver o ciclista, não chegou a perceber que tinha alguém transitando próximo ao caminhão. E parou, chamou, acionou o socorro e acionou a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, já mais calmo, o motorista da carreta disse aos militares que segundos antes do atropelamento teria visto Robert entrar no meio da pista repentinamente e que não conseguiu desviar. Testemunhas disseram que horas antes do acidente, Robert teria sido visto supostamente embriagado, próximo à igreja Nossa Senhora Aparecida, no centro de Paraguaçu. Chegou essa informação para a gente, sim, que foi consignada no Redes, de que essa pessoa apresentava sinais de uso de alguma substância, embriaguez, ou alguma substância que tinha deixado tonto e conduzindo essa bicicleta com bastante imperícia e apresentando sinais de embriaguez mesmo. Robert era natural de Machado e teria se mudado recentemente para Paraguaçu. O motorista da carreta colaborou com os policiais e logo em seguida foi liberado. Ele foi, colheu todos os dados, os dados do veículo, os dados do motorista e a ocorrência foi apresentada na Polícia Civil e ele vai ser ouvido a posteriori. A Polícia Civil foi até o local, realizou a perícia, né, liberando o corpo da funerária. O trânsito ficou impedido parcialmente. Ficou impedido parcialmente por um período do treze, né, até a liberação da pista. Ô, tenente, muito obrigado, senhor, viu, por atender sempre com carinho aí a nossa equipe de reportagem, trazer informação para quem está em casa, que essa é a nossa função aqui no Balanço Geral, trazer todas as informações. Que tristeza, fica os nossos sentimentos, a família desse jovem aí, que é da cidade de Machado, né, e estava morando há poucos dias na cidade de Paraguaçu e, infelizmente, mais um acidente, infelizmente, mais uma morte. Ô, gente, mas que fique, que fique aí, ó, como exemplo, não pega uma bicicleta e vai andar na rodovia, não, perigosa desse jeito. Às vezes tem lugar que não tem acostamento, à noite, né, porque a gente não pode culpar ninguém, nem o jovem, nem o motorista do caminhão, ninguém, porque foi um acidente, tá, mas se pode ser evitado, faça isso. Imagina só, andar, fazer pedal, pedalar, à noite, na BR-491. Estou dizendo isso com muita propriedade, essa mesma 491, onde meu pai foi vítima do acidente e morreu. Entendeu? Então, gente, não faça isso. Uma coisa é um lugar que você tenha para poder pedalar, para andar, ou a hora que quiser, é legal. Tem vários amigos que fazem pedal, mas é muito arriscado. Fique a dica, porque não é a primeira vez que a gente mostra aqui pessoas que morrem em rodovia, porque, infelizmente, acaba com o vácuo que passa no caminhão, a pessoa cai, passa por cima e já é. Tá? Tá?